E um perro do lanche Coca-Cola Nossa! Tá bom, a gente entendeu Deus do céu Eu esperava mais Meu bebê Meu bebê Parou, corta a volta Ah, esse é o troto Ih, futeu, Morgan Eu filmei Olha os dois aqui Mandalam Não, parou, parou Voltou, voltou Vai parar aqui, vai dar uma olhada pra lá E vai ficar escondido Não, Camila Corta Eu vou ali no Enquanto das Escuras Ah Eu vou ali no Enquanto das Escuras Ah, eu vou ali no Enquanto das Escuras Oi, Gatão Iravana Cape 10, vai Você que tá lindo? Que lindo, Gatão Lindão Sacradão Você vai aonde? Flore do cão Eu tô tremedinho, te ver, mãe É uma saranduba, rapaz Você tá louco? Baca na casa É tipo isso Já passou Vai dançar Isso, mais um Chega mais perto dele aí, Rato Aí Um, dois, três, gravando Vai dar soco na cara, nocaute Não, não O negócio é o seguinte Chega uma menina Cabe de me conhecer Fala que eu vou toda ajudar ela Entendeu? Toda ajuda ela Aí quando me conhece Vem também que ela for hoje Não, não Porque ia combinar mais com o tema Por causa do desenho Eu pesquisei Ah, sei cara Eu pesquisei vários E vários E vários Você mostrou pra ela? Ai Tchau 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 Tchau